E olha imprudente, os moradores vão pagar mais caro pela conta de energia elétrica, viu? A Câmara de Vereadores aprovou ontem, em segunda discussão, o projeto de lei que reajusta a taxa de iluminação pública. O assunto é polêmico e, claro, a população não gostou. Ah, nem um pouco disso não, vamos ver. A Lucilene diz que já paga caro na conta de luz e não gostou nem um pouco do anúncio de reajuste na taxa de iluminação pública. A gente já paga caro e muitas das vezes não tem a manutenção necessária, né? Então, você vê que vira e mexe uma rua ou outra, está faltando iluminação. A taxa é integrada à conta de energia elétrica. Num exemplo simples, os valores vão de acordo com o consumo. Para residências que gastam entre 101 e 150 kWh por mês, a taxa passará de R$ 3,57 para R$ 7,14. E assim, progressivamente, ficam isentos apenas consumidores enquadrados como baixa renda. Já para comércio e indústria, a cobrança será diferenciada de até 20% sobre o valor da conta. Nessa rede de supermercados, o gasto médio com energia supera os R$ 200 mil mensais. O Gilson, que é responsável pelo setor que fica de olho na economia, viu que vai ser difícil segurar o orçamento. É negativo porque a despesa com energia elétrica dentro de uma empresa, você pode colocá-la como a segunda ou a terceira maior despesa da empresa, entendeu? E toda a taxa a mais que vem dificulta ainda mais para a gente fazer esse controle, porque é uma coisa que não parte da gente conseguir controlar. É uma coisa que vem do governo ou do município, né? Então, fica difícil para a gente controlar e aumenta ainda mais a nossa despesa. O projeto de autoria do prefeito Nelson Bugalho foi enviado com urgência à Câmara, mas aprovado depois de uma semana em segunda discussão, porque recebeu três emendas. Foram apenas três votos contra e, a partir de agora, são 90 dias para entrar em vigor. A prefeitura alegou que o projeto foi elaborado com base numa readequação de valores que não eram corrigidos há 15 anos e que acumulava dívidas com a defasagem da taxa. Fizemos um estudo onde a prefeitura estava tendo um déficit anual em torno de 3 milhões e meio, 3 milhões e 300 anual. E aí nós apresentamos um estudo feito pela Secretaria de Obras através do engenheiro que trabalha na parte elétrica. Esse estudo, em cima de um valor que é cobrado pela ANEL, tem uma porcentagem que cada contribuinte na taxa que ele gasta é um porcentual em cima do que a prefeitura paga para a ANEL. Ainda segundo o executivo, o chamado equilíbrio da taxa irá possibilitar investimentos em áreas prioritárias, como saúde e educação, por exemplo. Mesmo assim, a maioria pelas ruas desaprovou a cobrança. Eu acho um absurdo que a luz já é super caro, né? Eu não concordo. A gente está saindo muito caro. Ao invés de favorecer, eu acredito que prejudica a população. A população.